A arte de receber bem, amigos, família e familiares. Hoje no Giro Perfil nós vamos aprender um pouquinho como deixar o ambiente de almoço e jantar mais organizado para a gente poder receber quem a gente tanto ama. Giro Perfil começa agora! Hoje no Giro Perfil eu recebo a minha amiga Aninha. Aninha, obrigada por tomar essa entrevista com a gente. Obrigada, você. Toca aqui minha amiga, considere-se abraçada, beijada e cumprimentada. E para quem ainda não te conhece, Aninha, se apresenta... Difícil, mas para quem ainda não conhece Aninha, se apresenta aí para a gente que está nos acompanhando. Gente, eu sou a Aninha da Mesas da Aninha, trabalho com peças de mesa posta, locação, consultoria. E mais um monte de coisa que a gente vai contar aqui, Aninha. Olha só, como é que começou essa história de mesas da Aninha? Como é que surgiu isso na tua vida? Como é que começou? Então, Alessandra, quem me conhece sabe que eu sou muito acelerada. Mais do que o 220 normal. Então é a hora da minha calmaria. O que eu descobri foi no meu momento café da manhã. Eu tenho dois meninos pequenos. Então, na hora do café da manhã, eles geralmente estavam dormindo. Agora já cresceram, já estão acordando mais cedo. Mas eu era o meu momento sozinha ali. Meu marido, às vezes, já saia mais cedo também para trabalhar. E eu gostava de montar o meu lugar para ficar tranquila, Zé, hein? Assim, fingindo que eu estava em um hotel. Bem tranquila. Adoro mesa posta por isso. Aí comecei a comprar algumas peças. E muitos amigos falavam, nossa, você tem muita coisa. Porque todo dia eu comecei a postar no Instagram o bom dia e uma mesa diferente. Sempre os dois lugares. O meu e do meu esposo. E muita gente começou assim, por que você não aluga? Você tem muita peça. Na verdade, eu nem tinha. Aí começou o mês da minha. Tem quanto tempo essa brincadeira? Começou de brincadeira e virou um negócio. Tem quantos anos isso? Dois anos e meio. Dois anos e meio já esse sucesso todo. Gente, olha que delícia. Tudo é possível. Basta fazer o que ama, não é verdade? Com certeza. E olha só, antes aqui da quarentena, você já montava a mesa. Inclusive, gente, a Aninha montou uma mesa aqui pra gente hoje, especial pro Giro Ferfim. Que antes da gente entrar no assunto, vamos mostrar a mesa que você trouxe? Caio, a nossa equipe aqui da Zip Filmes vai mostrar pra gente essa mesa posta. Que pode ser usada no café da manhã e também pra almoço de jantar, né? Deve ter uma coisa mais esposada, né? Me explica essa mesa aqui. Essa mesa, na verdade, é a coleção Safari, que eu estou lançando ela agora, né? Por conta do inverno. Então é uma mesa bem a cara do inverno mesmo, porque tem aquela pegada animal, print, né? Então eu resolvi investir nessas peças que eu vendo, da zebra, elefante, a girafa. E tem a parte retangular e a circular, porque geralmente eu só vendo, Alessandra, as circulares. Então agora o pessoal tá pedindo muito esses jogos americanos retangulares, que eles gostam mais. Ai, Ana, mas eu acho que isso aqui combina com o verão também. É. Ai, achei tão bonito. Achei maravilhoso. Aliás, tudo que você faz, gente. Obrigada, Alessandra. O toque especial da Ana em tudo que ela faz é muita paixão, muita amor. Muito detalhe, riqueza de detalhes. Eu acho incrível o seu trabalho, de verdade. Acho muito chique, muito fino. Que bom, obrigada. E antes de você entrar, antes da gente entrar na quarentena, você já montava a mesa na casa das pessoas, né? Isso continua? Como é que mudou? O que mudou nessa vida aí? Porque a gente tá vivendo um novo normal, né? É. Como é que tá sendo pra você? Então, na verdade, eu sempre quando o cliente me procura pra alugar, nem sempre eu vou na casa dele montar. Alguns fazem questão que eu vá e ajudo a montar. Então, através agora desse coronavírus, né? Da quarentena, eu comecei a fazer a consultoria online. Ah, que bacana. Porque eu já fazia os workshops presenciais na minha casa. Eu sempre fiz workshop temático. E o que você fala nesse workshop que você pode dar de dica aí pra gente? Então, gente, na verdade, é porque o pessoal fica muito perdido da onde começa a montar uma mesa posta. Então, daí começa o assunto. E a gente fala também do afeto, do amor, do carinho das pessoas que estão em volta da mesa. Então, isso fala um pouco no tema. E as dicas que eles... Quem paga pra um workshop ou pra uma consultoria, ela quer saber, assim, aonde que é a posição da faca, do talher, das taças. E aí, eu abro uma aspas aí. Eu e a Aninha fizemos uma gravação, já tem um tempo, aqui na Jaze. Isso. Aqui embaixo. E aí, a Aninha, ela tava toda motivada a fazer um trabalho diferenciado pra falar do workshop. Que é incrível o workshop. Se você não conhece, a gente vai deixar o endereço aqui pra você acompanhar a Aninha. E ela me ensinou, gente, de que lado que fica. A faca, o garfo, a colher. Gente, e é um detalhezinho tão bobo. A gente pode contar? Claro, vamos contar. Gente, é uma bobagem, mas faz a diferença numa mesa posta, não faz a Aninha? Faz. E é uma regrinha muito básica. Então, conta. Então, gente, esse é o segredo. Vocês nunca mais vão esquecer. Todos os talheres que forem feminino, nós vamos usar do lado direito. A faca, a colher, a taça. Não é o talher, mas são as peças, tá? E as peças, que são peças, nome masculino, é do lado esquerdo. Então, a gente vai usar aí o guardanapo, o porta-guardanapo, o garfo. Então, essa é a regrinha mais básica, tá? Da mesa posta. O feminino e o masculino. O lado direito e o lado esquerdo. É um detalhezinho, gente, que faz a diferença. Nunca mais erra. Eu, pelo menos, nunca mais errei, depois que eu aprendi isso. E se eu quisesse fazer uma mudança nessa mesa? Que dica que você daria nessa mesa que você montou pra ficar uma mesa diferente? Então, essa mesa aqui, você poderia fazer, sinceramente, umas seis opções. Então, você poderia usar só, vamos supor, o P e B, que seria a zebra, então, que tá só puxando um pouquinho pro cinza, mas isso é o preto e branco. Colocaria, tirava os elefantes, tiraria a girafa, tá? Tirava até as molhagens verdes do centro e fazia, assim, com velas, castiçais de cristal. Uma noite mais, assim, mais glamourosa, romântica, diferente, né? Porque também é aquele convidado, ousado. Você tem que fazer a sua mesa pensando nos convidados. Isso é muito importante. Então, você não vai colocar uma mesa dessa safari pra um gerente, um diretor. Um executivo, né? Isso, não vai. Mas pra sua turma, uns amigos, uma turma que você vê que é diferenciada. Eu sou publicitária, eu gosto de tudo diferente. Então, essa aí já combinaria pra eu te receber na minha casa. Com certeza, você já ia gostar mesmo. Então, esse elefante é pra dar um tchan verde, um dourado. Você pode usar aqui só zebra e elefante, só girafa e zebra, entendeu? Ou um pouquinho de cada um. Tem uma peça ali muito bonita, depois eles vão mostrar ali no centro da mesa, que não tem nada de bicho. Ela é de cristal e de miçangas. Então, você não precisa de usar esses... Pode ter? Vamos, levanta aí. Esse jogo americano aqui, gente. Olha, na verdade, ele não é um suplá. É um jogo americano. Ele é de miçangas, parece um cristal. Maravilhoso. Então, aqui não precisaria ter nada de bicho, até pra tirar. Sabe aquela do menos ser mais? Que até nas minhas mesas nunca tem muito isso, não. Na minha mesa sempre mais é mais. Mas aqui, ó, já dava aquele tchan, mas sem nenhum animal ali no meio, pra ser menos um pouquinho, entendeu? Então, esse é um estilo diferente também. Pra que for um pouco mais clássico, né? Vamos dizer, não tão exuberante. É, pra diminuir ali o safari mesmo. Aqui tem um suplá que poderia também estar aqui com esse prato. Tudo ornando, né? Tudo funciona. É. Se quiser tirar tudo isso também, olha aqui, que eu tô segurando pra já mostrar pra vocês, é que se você quiser tirar a girafa e o elefante vão fazer tudo de zebra, mas aqui a gente teria mais zebras coloridas, sabe? Pra dar aquele P&B, mas dar uma tirada daquele preto e branco e dar um, como que chama essas cores? É, pink e o amarelo... É... Ai, gente, esqueci. Amarelo não, amarelo. É, não, aquela cor flúor. Ah, tá. Aquela pegada mais flúor, entendeu? Então, vamos supor, você poderia fazer isso, ó. Os brancos nas laterais e os dois convidados do centro, um pouquinho, mas cheguei, né? Ai, a gente fala. Amei, amei essa mesa. E vamos falar da sua linha de vendas, porque assim, tudo tão lindo, tudo tão maravilhoso. O que você tem lá que você pode vender pras pessoas que têm um interesse durante esse período ou que queiram, né, ter a vontade de aprender pra começar, pra ter um início aí, pra fazer em casa uma mesa bonita? Então, eu vendo muito essas capinhas das peças de MDF, que é essa base aqui, ó, que geralmente muita gente que gosta de minhas apostas já sabe. Isso aqui é a coisa mais simples. Você adquire uma peça dessa super em conta, aqui em Vargin, vamos falar na hobby art, tá? Isso aqui eu vendo separadamente. Então, eu tenho vários temas. Eu tenho os temas personalizados com o nome da pessoa. Ah, e se eu quiser fazer uma coisa própria, uma coisa exclusiva pra mim, eu consigo? Sim, se você quiser, pô, Família Espanha e fazer um jogo todo personalizado ou com, vamos falar da feijoada que não vai ter, né? Ah, é a feijoada que não vai ter. Poderia ser um jogo americano todo estampado com a marca da feijoada e você usar todos os pratinhos transparentes. Então, isso é o meu personalizado. Mas eu tenho já a linha de santas, de infantil, de crianças, essa de safári que eu lancei e tenho algumas, assim, sazonais que eu crio pra aquela data, entendeu? Por exemplo, dia dos namorados, eu faço uma personalizada com o nome do cartão. E pra quem quiser, Aninha, deixa aí seu Instagram, suas redes sociais, seu telefone de contato pra quem, né, tiver afim de adquirir. Onde é que te acha? Então, gente, vocês me acham no Instagram, mesas, arroba, mesas Aninha, tudo junto. E eu, é, e meu telefone, 98856365 no WhatsApp. O DVD é 35, certo? Isso, 35. Agora, eu tenho uma surpresa pra Alessandra, que também faz parte dos meus mimos, que é, na verdade, não é mimo, né, é mesa posta pra cachorro. Sério? Eu inventei os pets. Gente, pera aí que eu vou pegar, que eu deixei escondidinho pra ela não ver, tá? Gente, eu ganhei um presente hoje. Mas é personalizado de cachorro também. E eu vendo a porcelana pra poder você mostrar pro teu cachorrinho, que você já me falou o nome dele, eu já sei. É o Toy, eu posso abrir? Pode. Gente, meu Deus do céu. Então, isso você põe no chão e usa como um tapetinho. O que é isso aqui? Isso aí é meu álcool gel personalizado. Ah, não acredito. Vamos ver se a sua unha vai dar certo aí. Não, vai, pera aí, a gente dá um jeito. Ai, adorei, é um álcool gel, gente. É, ele é bem mini, é pra usar só na hora de abrir mesmo. Que gracinha, olha que bom, vou usar, vou usar pro curruchir. Olha, eu adoro o cheiro de álcool gel. Não, e esse é bom o cheirinho dele, né? Adoro, agora eu tô curiosa pra saber o que você arrumou aqui. Eu gosto de inventar moda, você já viu, né? Gente, olha o luxo, eu vou pôr aqui no chão, tá? Não deixa ele cair, né? É louça, gente, é uma louça. É a porcelana que eu vendo pra pet. Isso aí é o comedouro, que é a mesma aposta pros cachorrinhos, né? Gente, que luxo. Agora deixa eu ver esse aqui. Ai, que coisa mais linda. Olha que lindo. Então, isso tá um sucesso, Alessandra. Todo mundo quer comprar. Ai, eu amei. Você põe no chão e põe aqui, ó, no chão, aí você põe em cima. Gente. Fica lindo, né? Oi, meninas. Então, eu queria te dar esse limo. Deus, obrigada, eu amei. Que bom. O Toy vai amar mais ainda. Aí eu faço a fronha, porque foi um sucesso tão grande esse jogo americano pra pet, que elas começaram a me pedir a fronha. Então, eu faço, aí elas põem no travesseiro, vira caminha. Oana, olha só, nós temos aqui no programa um quadro que se chama Bate Palavra. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou soltar uma frase, uma palavra, você vai me responder com uma única palavra. Tope. Tope. Tope, gente, eu rodo o quadro. Aninha, em uma palavra, arte de receber. Amor. Decoração. Ai, visual. Ai, visual, concordo. Utensílios. Eclético. Hum, gostei. Família. Tudo. Ana Luisa por Ana Luisa. Quem é essa pessoa incrível que tá aqui no meu lado? Nossa, e eu sou 220. 220? A sua maior qualidade. Sincera. Ai, gente. Aninha, aqui, eu quero muito, muito, muito agradecer a sua participação aqui no Giro Perfil com a gente. Beijo enorme no seu coração. Obrigada, Lefada. Muito, muito, muito sucesso pra você. Giro Perfil vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue nos acompanhando pelo portal de notícias, perfilwe.com.br e também através do meu blog, alessandrespanha.com.br Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com.br E agora você também encontra como youtube.com.br Eu espero você na semana que vem com outro Giro Perfil cheio de conteúdo. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti